Galera, hoje é um dia muito especial pra nós, vamos conhecer o Manoel Gomes, o Caneta Azul, ele tá chegando aqui, tá chegando aqui e vamos fazer a resenha aqui com ele, talvez nós vamos jogar dentro dessa piscina com o celular e tudo. Talvez não, nós vamos jogar ele. Vai ser top demais, vai ser top. Vamos jogar ele. Vamos jogar, cara. Vamos jogar ele dentro, porque se não jogar, eu não mudo o meu nome. Galera, é o seguinte, passei aqui 10 minutos esperando nele, viu? Chegou o tempo combinado, tá aqui fora já. Fala baixo aqui, porque agora eu não sabia quem é baixo aqui, eu acho. Enfim, o empresário dele falou pra ele, agora eu não ganhei ele aqui, mas é a razão deles, entendeu? Como é que é o rapaz aqui, né? Na chave, na chave. Aê! Olha a porta! Esse menino aqui! Ele também tá gravando aqui, hein? Incesso! É o sur do... É o sur do... É o sur do que está aqui junto com o nosso... É o sur do... É o sur do... Nós temos o maior sucesso no nosso Maranhão... E o show. É contterrando o Maranhão Gomes também, minho pôrro. Essa aí, Maranhão Maranhão. Maranhão Gomes de vós! Mão, social do Maranhão! É o minha carteira! O meu caneta azul! Azul caneta! A corraleta azul está marcada com a corraleta Essa é, vamos lá, vamos entrar, vamos entrar! A corraleta azul está marcada com a corraleta É isso ai meu povo! Hoje é o maior prazer de encontrar meus amigos do Fundo de Quintal! Hoje encontrei meus amigos, estou muito feliz, hoje nesta tarde, um abraço a todos vocês meu povo! Bora fazer o show, bora fazer o show! Bora mandar uma resenha aqui agora, manhã! Agora! Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra É isso ai meu povo! A letra azul, a letra azul, a letra azul Senhoras e senhores E aonde aqui? Sucesso, sucesso Tinha volta Eu vou deixar sair 10 tá Confeta, não só sorraga ele nasce Ai, 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 ai Ai, 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 ai É uma mavoa, não criei como ladrinha dela なcei no quarto e eu escutei só de medo dela Ai, 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 ai Ai, 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 ai o prazer conhecer aqui o manuel gomes o caneta azul aqui na nossa região mesmo nosso querido maranhão caneta azul o link do canal dele está no primeiro